O meu primeiro olhar sobre o Steinbeck, pensando numa exposição, era reunir o que era o começo da carreira do Steinbeck, o momento em que o Steinbeck virou de fato Steinbeck. Então eu queria olhar para o Steinbeck moderno, aquele que ficou famoso como desenho moderno do Steinbeck. E minha primeira hipótese para procurar esse acervo todo foi o foco nos anos 40 e 50. Há uma grande exposição, que à medida que eu fui pesquisando, fui compreendendo que havia uma recepção crítica fora do comum a essa exposição, que começou em Nova York em 52, uma galeria na rua 57, aliás em duas galerias, que já é uma coisa curiosa, uma de frente para a outra. Então, o Steinbeck inaugurou esse modelo de participar em duas galerias ao mesmo tempo. Essa exposição vai passear por diversas cidades do mundo. Eu sabia que ela tinha passado pelo Brasil e resolvi pôr o foco dessa nossa exposição hoje, nesse momento todo, que é o momento de internacionalização desse artista. Antes disso, a crítica reconhecia o Steinbeck como ilustrador. Ele teve, em 1946, uma participação numa exposição importante no MoMA e, logo em seguida, em 1952 foi a primeira exposição. Steinbeck expôs pouco em galerias e museus. Não foi um artista que foi tão reconhecido pela crítica como artista. Então, teve sua carreira inteira um pouco no meio dessa confusão entre um artista ilustrador e um artista artista. É assim que a crítica o recebe lá atrás, em 1946. A exposição que vai se ver no Moreira Salles é uma exposição que tem obras que estavam no MoMA, outras que estavam nesse conjunto de exposições que aconteceu, que tem a ver com o mesmo tema. E tem um conjunto muito interessante, que não estava naquele momento, mas que tem a ver com um desejo grande dele de mostrar obras monumentais. Ele escreve para o Bardi, no início das tratativas dessa exposição que vinha para o Brasil, dizendo que gostaria de trazer para o Brasil minhas obras monumentais. Isso não chegou a acontecer, então a gente achou que podia ser um apetite para essa exposição, um gosto de a gente trazer essas obras monumentais. Então, pela primeira vez, a gente reúne quatro obras importantes que Steinbeck fez um pouco depois para a trienália de Bilão. Quatro grandes rolos. Um é chamado A Linha, esse já foi reproduzido outras vezes e é uma obra mais conhecida. E três outras obras, Cities of Italy, o outro chama-se Shores of the Mediterranean e o outro chama-se Types of Architecture. Sobretudo, são crônicas sobre arquitetura e sobre a forma de ver arquitetura. Enfim, tem mais ou menos a mesma gama de interesse e de motivos semelhante ao que ele estava fazendo na época, o que está na exposição.